E aí pessoal, hoje tá eu, a Maria e o Emílio aqui na Praia do Meio e vamos fazer um reviewzinho pra vocês, hoje vamos fazer um pouquinho diferente. O Emílio vai dar todas as notas, porque a gente já é manjado, a gente sempre dá as notas, né? Então o Emílio vai dar todas as notas hoje e vamos ver qual que é a nota que ele vai dar pra essa praia aqui. Pra quem não sabe, a Praia do Meio é no meio da Ponta do Papagaio e a Praia da Pinheira, ó. A Praia da Pinheira tá lá, a Ponta do Papagaio tá lá. E aqui é o meio. E aqui? É o meio. E aqui é o meio, né? E aqui é o meio. E aqui é o meio, né? E aqui é o meio, né? Emílio, a primeira nota vai ser pro estacionamento, mas calma, a gente sempre canta uma musiquinha, então tem que cantar junto comigo, tá? É assim, ó. Estacionamento, estacionamento, vai. Estacionamento, estacionamento. Aí, tá. E o que que tu anota, Emílio, pro estacionamento? Dez, porque aqui é um espaço bem grande, daí, e também tem a rua, então o estacionamento é muito grande, então muita pessoa pode vir aqui. A gente ficou rodando pra procurar a vaga ou já chegamos e já estacionamos? Já chegamos e já estacionamos. Então a tua nota é? Dez. Nota? Dez. Estacionamento, nota dez. Muito bom. Agora vamos dar nota pra distância. O que que é distância, Emílio? A distância é... Da casa. Isso, de casa até aqui, quanto tempo levou, se a estrada foi muito ruim, se tem muito desvio, se... Entendê-se? É a distância que levou a viagem que a gente fez pra chegar até aqui. O que que é tua nota? Eu vou dar nota nove, porque a Pinheira leva muito tempo pra chegar nela. Tem que fazer curva, muita curva mesmo. E aqui é bem... é só pegar a BR, né, e vestir do gato. Só isso. Não é que nem a Pinheira, que tem que fazer um monte de coisa, virar a rua, descer a rua, subir a rua. Então a tua nota final é? Nove. Nota nove. Muito bom. Tu vai dar uma nota, Emílio, da tua opinião, da qualidade da praia. O que que é a qualidade da praia? É a areia, se a areia é boa, é a água, se a água é boa... Olha pra cá, meu. É... se tem muita onda, se não tem muita onda, o que que tu acha, assim, da qualidade dessa praia? Qual que é a tua nota? É, Dez, porque quem gosta de ir em onda pra surfar, tem muita onda, assim, pra ter onda. A areia também é boa. A areia é boa? E a água também, é bem boa. Mas a água... mas a... então... Oito. Oito? Então tá. Então a tua nota final, pra qualidade da praia é? Oito. Nota... Oito! Hoje é o Emílio que tá dando todas as notas, pessoal. A próxima nota é pro público da praia. O que que é o público da praia, Emílio? Se tem muita gente, se tem muita bagunça, ou se tem pouca gente, se é deserto, assim... O que que tu achou, assim, do pessoal que tá aqui? Olha, essa praia... Eu acho que é mais movimentada que a do Papagaia, mas eu acho que não é mais movimentada do que da Pinheira. Tá. Então, eu vou dar uma nota... Sete. Nota sete? Pro público da praia. Muito bom. E você prefere praia mais movimentada, ou praia mais tranquila, sem muita gente? Mais tranquila. Então tá. Por isso que ele deu nota sete, né? Nota sete. Então tá. Vamos somar estúdio, vamos dar a nota final pra vocês. Então. A nota final, pra praia do meio. Vindo pra vocês, exclusivamente do Emílio Ribeiro. A nota final é? Oito. Nota oito. Muito bom. Se vocês gostam de jogar joguinho no celular, chamado... Clash Royale. Chamado... Clash Royale? Chamado... Clash Royale. Você se inscreve aqui no canal do Emílio, ele tem um canal que ele faz o joguinho desse Clash Royale. Muito bom, muito legal. Você se inscreve lá no canal dele se vocês curtir. O link vai estar ali embaixo, beleza? Fico com o dia vocês. Nós. Ô, meu querido, tá bomzinho, tá? Fala, manezinho. Que... Tchau, gente. Falou. É nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.